One is gonna lose it Drop it Eu quero tchu-tcha-tchu-tchu-tchah Já cantei baramara, já cantei berebere Já cantei o tchu-t Poke-tcha, pra você fizer lê lê Ano como o nina, ano como o nina Atama no n�de ante eu vou falar um forte Você quer que tenha certeza? Você quer que tenha certeza? Você quer que tenha certeza? Você não quer que tenha certeza. Acho que você quer que tenha certeza. Amigo e outra! Braca! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.